A gente ganhou uma semana de folga pelo fato do jogo da semana passada ter sido adiado, né? Já temos até uma nova data, inclusive. Mas hoje, nós chegamos aqui no dia de falar do próximo jogo, Liverpool vs Southampton em Anfield. Um jogo importantíssimo pra gente tentar alcançar alguma coisa ainda nesse campeonato. A gente tá meio aéreo ainda pelo fato de não ter tido o jogo, que poderia inclusive definir o campeonato e a nossa história. Mas, continuamos na caminhada. Vem comigo pro pré-jogo. Fala pessoal, tudo bem com você? Aqui é o Nilo Santos. Estamos mais uma vez aqui no nosso canal pra falar sobre Lívia. Muito obrigado por você estar aqui. Espero que todos estejam bem. Eu sempre falo isso aqui. Realmente, nesses tempos, é muito necessário que nós continuemos seguros e bem. Obrigado mais uma vez por você estar aqui. Já vou pedir aquela coisa de praxe. Assina o canal, dá o like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho. Aquela coisa toda de YouTube que você já sabe. E o nosso canal cresce a cada dia justamente por causa que você sabe. E faz isso pra nos ajudar. Não é mesmo? Muito obrigado. Vamos falar um pouquinho sobre Liverpool e Southampton. Antes disso, a gente precisa dar uma recapitulada, né? O Liverpool teve o seu jogo contra o Manchester United, o maior derby da Inglaterra. Adiado. Nós fizemos até uma live aqui, conversamos bastante sobre isso. Não teve jogo no domingo passado. A torcida do Manchester United fez um protesto. Um protesto, inclusive, com bases muito legais, apesar de algumas coisas que a gente discorda. Mas com relação à prática do protesto e não com o que motivou o protesto em si. Mas isso causou aí a suspensão do jogo. E esse jogo foi suspendido pro dia 13. Anota aí na sua agenda. Nós fizemos aqui também um vídeo da tabela. Eu tô deixando isso tudo aqui nos cards pra você conferir depois também. Manchester United e Liverpool. Perdeu aquele charme de ser no domingo, o dia que todo mundo tá vendo. Mas, ainda assim, será um grande jogo. Com isso, a gente ficou meio aéreo, sem saber como que a gente ia estar. Nessa época, o nosso psicológico já tava pensando. Nossa, semana que vem, a gente já sabe. Joga com o Southampton, sabendo se a gente tem alguma chance. Porque se perdesse pro Manchester United, a gente não tinha chance nenhuma. A chance já é mínima hoje. Se perdesse pro Manchester United, a chance é zero. E aí virou o jogo. Porque nessa rodada agora tem Manchester City e Chelsea. Que será a final da Champions League. Parabéns aos envolvidos. Ao mesmo tempo, será o jogo do título do Manchester City. Então, o City vai jogar esse jogo valendo. Até porque tem a questão também da final da Champions, né? Um jeito de você colocar pressão sobre o outro time. Então, Manchester City e Chelsea. O Chelsea pode tropeçar. Ao mesmo tempo, o Liverpool pode se aproveitar disso. Com o jogo que ele tem atrasado e tudo mais que pode ocorrer. Então, o jogo contra o Southampton ganha ainda mais importância. E a gente vai jogar em casa. Esperamos fazer um bom trabalho em casa. Apesar do último fiasco que foi o jogo contra o Newcastle. Não é mesmo? Vamos direto lá pro time, que eu acho que tem que ser esse jogo. Vai estar repetitivo, galera. Vai ficar repetitivo. Porque não tem como muito fugir daquilo que a gente fez. Eu coloquei aqui contra o Newcastle. Coloquei contra o Leeds. Coloquei também contra o United. Esse mesmo time. Esse mesmo time eu coloquei. Você tá vendo aí, ó. Alisson no gol. Arnold Kabak. Phillips. Robertson. Fabinho. Thiago e Milner. Na frente, o nosso trio de ataque clássico. Mané, Firmino e Salah. Meio de campo forte. Firmino voltando pra fazer um pouquinho da armação. Movimentação na frente. Aquilo tudo que a gente já falou nos outros jogos permanece pra esse jogo também. Por quê? E fica a esperança, né? Porque no último jogo, apesar de ele ter sido suspenso, né? O jogo contra o Manchester United. Ficou aquele negócio porque saiu a escalação do Liverpool e saiu essa escalação. Essa foi a escalação que saiu pro jogo. O Wijnaldum no banco. E esse meio campo forte, etc e tal. Não sei se o Klopp vai continuar. Visto que com o Southampton é provável que a gente tenha mais posse de bola. E os Saints acabam optando pelo contra-ataque. Aí a gente tem um meio campo talvez um pouco mais criativo. Com o Jones no meio. Ou talvez até mesmo o Wijnaldum. Porém, eu ainda iria com esse meio campo. Porque é um meio campo forte pra gente não perder nenhuma bola ali naquele contra-ataque. A hora que o Saints pegar a bola, o nosso pé de pressão não precisa ser muito forte. Por isso, esse meio campo forte. Mesmo jogando mais à frente, mas ainda assim forte em termos de pegada. Em termos de roubadas de bola. Pra que o nosso ataque consiga ter cada vez mais espaço. De acordo com a roubada cedo, né? De bola do adversário. Eu quero saber de você. Esse vídeo vai ser um pouco mais curto. Porque a gente ficou uma semana sem ter o que repercutir, né? Basicamente. Além do fator extra-campo. Aliás, com base nessa questão de por que o jogo foi cancelado. A gente teve uma notícia legal. Que a Spirit of Shankly teve uma reunião com a diretoria do Liverpool. E eles colocaram lá alguns fatores que eles pediram. Participação deles de dois representantes. Sendo que um com poder de voto nas reuniões do conselho. Participação da torcida na reconstrução do futebol na Inglaterra. No que tange a colocar a participação dos torcedores mais fortes. Uma postura da FSG de assumir o compromisso de bancar qualquer represária financeira a respeito da Superliga. Tudo isso aconteceu. Então foi uma aproximação. E eu acho muito legal. A gente pode falar sobre isso em algum vídeo posteriormente. Por que eu acho legal essa aproximação da FSG. Ao contrário de simplesmente pedir a eles para sair do time. Beleza? Mas fala aí pra mim nos comentários o que você acha. Qual que é a sua expectativa pra esse jogo de amanhã. Se você ainda está esperançoso com essa questão do... Isso tudo é uma coisa que mexeu com você. Essa questão do jogo adiado. Fala comigo. Quero saber o seu time também preferido. E já dar seu palpite pro jogo também. Beleza? Um abraço. Afinal aqui... Ah... Você veio aqui pra saber como é que tinha ficado o meu cabelo, né? Ah, tá bom, amiguinho. Tá bom. Por isso que graças ao frio aqui de BH. A gente tá de blusa de frio e de toca. Então ainda não vai ser hoje, não. Você não caminha sozinho. Tchau.